A CIDADE NO BRASIL Que me satisfaz Meu tento de fazer mais e mais Quando eu olho no espelho Tô gostando... Vem aqui, meninas! Tô gostando mais e mais e mais e mais e mais De mim e de mim Olha, que vocês sejam muito felizes, tá? Que meu pai do céu abençoe muito o amor de vocês E que vocês transbordem amor e luz por aí por onde vocês passarem E que nada faça o amor de vocês diminuir Que nada possa destruir vocês E vocês são lindos juntos! Beijo! Nossa, gente! Eu participei disso! Vocês também! Viva o amor!